A Câmara dos Deputados só deve colocar em votação o projeto do novo Código Penal no ano que vem. Com várias novidades, o projeto foi aprovado ontem no Senado. Uma das inovações do novo Código Penal estabelece dois juízes para cada processo. Um será o juiz de garantias, que vai acompanhar as investigações. O outro ficará encarregado de julgar a ação. O projeto também prevê o fim das prisões especiais para quem tem diploma universitário. E autoriza o emprego de monitoramento eletrônico de acusados, que passariam a usar tornozeleiras ou pulseiras, mesmo antes do fim do processo. Outra medida prevê que a vítima seja informada sobre a prisão ou soltura do autor do crime. Durante os julgamentos, os jurados poderão conversar uns com os outros. Hoje isso é proibido. O ponto mais polêmico do novo Código estabelece que o tempo da pena fixada pela Justiça só passe a valer quando encerrarem todos os recursos. A medida quer impedir que um réu condenado, em primeira ou segunda instâncias, se beneficie da contagem da pena, mesmo em liberdade. Como os recursos costumam levar anos para serem apreciados, é possível que o condenado nem vá para a cadeia por conta da prescrição da pena.